RKA4JL Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Kena Academy Brasil. Nesta aula, vamos falar sobre a necessidade alimentar. Você sabe a importância de uma necessidade alimentar? Pois bem, é importante termos conhecimentos sobre a necessidade alimentar, pois é com esse conhecimento que temos a noção do que precisamos para o nosso organismo. Por exemplo, quantidade energética, quantidade de nutriente e etc. A alimentação é uma parte muito importante, principalmente na vida de um esportista. Deve ser levada em consideração quando o assunto for preparação do atleta. A indicação para atletas, homens e mulheres, é uma ingestão energética acima de 50 kcal por kg e 45 kcal por kg, respectivamente. Os carboidratos são um consumo essencial para a otimização de energia. É recomendada uma ingestão de 6 a 10 gramas por kg de peso corporal por dia. A necessidade individual de carboidratos depende do gasto energético do atleta. A alimentação de um atleta é essencial para obter ótimos resultados. Essa alimentação deve mudar de acordo com a modalidade, intensidade dos treinos, horários e etc. As quantidades de carboidratos e proteínas também podem mudar de acordo com o tipo de treino. Outro fator importante, além da dieta alimentar, é a hidratação. O consumo de água segue sendo uma das coisas mais importantes para um atleta. Uma baixa hidratação pode ocasionar problemas como redução de concentração, dores de cabeça e câimbras musculares que acabam prejudicando o rendimento do treino. Para vocês terem a noção de como a dieta muda de acordo com o treino ou tipo de atleta, eu vou começar com o exemplo dos maratonistas. Maratona é uma atividade que exige grande preparo de geração de energia para a queima de gordura do corpo. Esses atletas precisam consumir uma grande quantidade de carboidratos. Importante é incluir fontes de proteínas como carnes, frango, ovos e gorduras naturais, como azeite, castanhas e leite integral. Já os jogadores de futebol, que praticam exercícios prolongados, como a variação do esforço físico, tendo momentos de pique, momentos de descanso, eles devem consumir boas quantidades de todos os nutrientes, pois dependem tanto de massa muscular quanto de resistência física para suportar longos jogos ou competições. É importante ressaltar que, após treinos, jogos ou competições, esses atletas devem fazer refeições ricas em carboidratos e proteínas para estimular a recuperação da massa muscular. E, para encerrar a nossa aula, eu queria conversar sobre os perigos do uso indiscriminado de suplementos e energético. O uso indiscriminado desses suplementos podem gerar ansiedade, aumento na pressão arterial, nervosismo, sonolência e desânimo. Então, é muito importante sempre seguir as recomendações quando formos utilizar desses suplementos ou energéticos. Usando eles com consciência, não tem problema nenhum. Com essa mensagem, eu me despeço de vocês. Até a próxima!